O Poder Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, está orientando aqueles cidadãos que tenham a necessidade de cortar uma árvore na zona urbana. O procedimento correto é se dirigir até o balcão da Prefeitura, formalizar um requerimento, levando até a Prefeitura o CPF, o RG, um comprovante de residência, e um documento que comprove que aquela árvore se encontra uma propriedade da pessoa que está requerendo. Os pedidos, na maioria das vezes, acontecem quando a árvore traz risco de acidente, está danificando as calçadas ou com as raízes expostas. As principais razões que fazem o requerimento ser atendido, em grande parte dos requerimentos, é o fato da árvore estar causando danos à calçada e ser uma árvore inadequada para o meio urbano. O processo é simples e, devido ao risco que oferece, tem curto prazo para ser atendido. Em geral, os requerimentos são todos analisados e definidos em um prazo máximo de 10 dias. Após o pedido aceito, a taxa de expediente é recolhida pela Prefeitura para que seja executada. Aqueles que não puderem pagar, também há uma solução. O cidadão que não tem condições de arcar com o custo do arranque da árvore, esse requerimento vai ser enviado para o social, vai ser feito um laudo social da pessoa, e se for apontado nesse laudo que ela não tem condições de arcar com seus custos, esse pedido é remetido a obras e essa árvore vai ser cortada de forma gratuita para o cidadão. Há uma lei do município que garante a sustentabilidade ambiental. Para cada árvore que for cortada, outra precisa ser replantada. De acordo com a nossa lei municipal, a pessoa que faz o requerimento de corte de árvore e vai lá e executa o corte, ela fica obrigada a estar plantando mais uma árvore no local. Já a poda e redução dos galhos deve ser uma solicitação encaminhada para a Secretaria de Obras Municipal. Existe um manual de podas que o pessoal do Obras segue, referente às podas que são feitas em praças públicas. Então todas as podas são acompanhadas por um técnico que já tem um treinamento, já tem informações técnicas para realizar a poda daquela determinada forma.